Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui da cidade de Flores, aqui como vocês percebem a praça Moancy Santos já toda coberta pelas águas do rio Pajéu e essas imagens foram feitas às 13 horas do dia de hoje, 25 de março e o nível das águas ali na passagem pela ponte bem mais alto também, continua chovendo como vocês percebem aí nas imagens e vamos pedir a Deus para que tudo transcorra bem. As chuvas que causaram transtornos em Afogados da Engazeira, no Sertão Pernambucano, não devem cessar nesta madrugada. De acordo com o Boletim Hidrometeorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, chuvas com intensidade moderada a forte acometeram o Agreste, o Sertão de Pernambuco e o Sertão do São Francisco da Quarta para a quinta-feira. Pelo menos 22 famílias precisaram ser abrigadas em locais de acolhimento organizados pela prefeitura do município após terem suas casas invadidas pela água. Todas elas moradoras do bairro Borges. Das que receberam ajuda, 16 estão no Benvirá e outras 6 na escola Padre Carlos Cotart. Ao todo, 70 pessoas tiveram que deixar suas casas na área. Segundo a PAC, em Afogados da Engazeira, no período de 4 horas choveu 315% do que era esperado para o mês, cerca de 128 milímetros. Ainda na segunda-feira, o volume de água nas barragens do interior chegaram à cota máxima. A barragem de Barra, localizada em Sertânia, verteu na bacia hidrográfica do rio Moxotó, no Sertão do Pajeu, vertera, as barragens de Brotas, em Afogados da Engazeira, Jazigo e Cachoeira II, em Serra Talhada e Chinelo, em Carnaíba e a barragem de Poço Grande, localizada em Serrita, na bacia hidrográfica do rio Terra Nova, diz a PAC. De acordo com a assessoria de Afogados da Engazeira, a barragem de Brotas está sendo observada de duas em duas horas. O último resultado, colhido às 20 horas e 30, mostrava 54 milímetros de água acima do limite. Porém, em situações anteriores, este valor já chegou a 68 milímetros e não houve problemas. As famílias estão sendo acolhidas por voluntários e equipes das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. Elas passam por exames médicos, tomam banho e recebem alimentação. No local também são ofertados às vítimas doações de roupas, calçados, alimentos, produtos de limpeza e medicamentos, vindos de uma campanha de solidariedade encabeçada por igrejas, o CDL e empreendedores locais. Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Estamos passando por um momento muito difícil, e no qual precisamos contar com a ajuda de todos. Quem poder ser voluntário nesse momento será muito bem recebido, destacou a Secretária de Assistência Social de Afogados da Engazeira, Joana Dark. As doações em dinheiro podem ser feitas através da conta da Paróquia do Senhor Bom Jesus dos Remédios, no Banco do Brasil. Segue arte em anexo para divulgação da campanha. Há a previsão de mais chuvas para os próximos dias em afogados. O telefone de emergência da Defesa Civil Municipal é 99629 e 5758. O plantão funciona 24 horas.